Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Numa comédia irresistível. Vou lhe pegar um drink pra gente. Vocês gostam de margarita? Eu prefiro calabresa. Eu uso, eu uso, eu uso! Giovanna Antonelli. Dá pra um navio. Com a mulher que você se casar e pivés pra ter calma! Reinaldo Genechini. Eu sabia que você viria. Você é louca. Fabila Nascimento. O que eu tô precisando mesmo é de... É, toalha. Foi o seguinte, ó. Fica com a minha. Ah, Deus existe. É, toalha macinha, eu disse. Davida Garalta. P.S.O.S. Mulheres ao Mar 2.